e aí e aqui galera ó ó como é que tá ó ó brilhando ó tudo isso eu removo essas borrachinhas para lavar enxugo bem lembrando que eu seguro sempre com dois panos assim ó para não manchar porque você pega no metal depois pega aqui vai ficar amar certo que depois dá para você limpar né e aqui dentro praticamente eu já terminei essa manutenção aqui dentro aqui ó como é que tá tudo limpinho filézinho é encaixadinho aqui o arraste novo é botãozinho foi lavado também então a gente vem agora tá o seu fio aqui para evitar de puxar e tem que arrancar aqui nos terminais a gente coloca as borrachinhas daqui ó são muito importantes aqui não pode perder mas cuidado depois fechou e pronto beleza copinho já tá trocado aqui também ó tá dando filé sem folga tudo ajustadinho lubrificados aí tchau e benção